Não tem jeito Vou até ceder um pra escutar essa, hein Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Toma a gacha, 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 toma a gacha da safra Vem pra cá, vem pra cá Dá uma gacha, toma a gacha, toma a gacha, toma a gacha, toma a gacha da safra Dá uma gacha, toma a gacha, toma a gacha, toma a gacha da safra Fic cliente seca, né zica Se beber tú-tá fudica Você vai entrar na p... Joga, joga, joga Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Jaga, 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 joga, 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 joga Ô novinha, vou marar pra tua, ô novinha, vou marar pra tua Tem saudade de tu sentado, tu sentado, tu sentado Ô novinha, vou marabatua, ô novinha, vou marabatua Tem saudade de tu sentado, tu sentado, tu sentado Com todo respeito, novinha, com todo respeito, tá? Ô novinha, vou marabatua, ô novinha, vou marabatua